Chegou a chapa, viado! Bloquinho pro TT, 4.0 Chegou a chapa, viado, aperta essa porra, antaro Viajou! O gordinho vai te pegar, ele vai te machucar O gordinho vai te pegar, bacon vai te machucar Lô, fritadeira! Dá tapa, dá tapa, oi, vai! Tapa na pepeca, dela pepeca, dela pepeca Dela pepeca, dela pepeca, dela pepeca Dela pepeca, dá tapa, tapa na pepeca, dela pepeca Bolete é a música dos gordinhos, pai! É agora vai, é agora vai! Dá tapa, dá tapa, dá tapa, oi, vai! Tapa na pepeca, dela pepeca, dela pepeca É a música dos gordinhos invadindo o paredão, viado! Chegou a chapa! Pepeca, dela pepeca, dela pepeca, dela pepeca, dela pepeca, dela pepeca, dela E na swing, pai! E o chancetez, o Moral de Uibaí! Estorato! Pega o naipe do original Pega o naipe do original Pique zero nove, as novinhas passam mal Pique zero nove, as novinhas passam mal A fisquinha é esse metedor profissional Metedor, 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 metedor Da alegria Oi! Seja feliz em sentar Chegou a hora Da alegria Seja feliz em sentar Senta, 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 senta Me dá swing, swing, swing Vai! Cuidado com a lapada Ah, ah, cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Ah, ah, cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Alô, Lipe, Salvador, gente! Independente de qualquer coisa! Chegou a chapa, viado! Toma Tom 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 Aperta essa porra, viado! Vai! Vai! Oi! Toma Tom Toma Tom Toma Tom Toma Tom Chegou a chapa, viado! Toma Tom Tom Alô, DJ Mois Toma Tom Toma Tom Tom Swing, swing, swing Oi! Tá chegando o São João É a melhor época Tá chegando o São João É a melhor época Tá louca de licor Olha só pra essa novinha Pulou a fogueira Oi! Vai! Tá com fogo na pepequinha Tá com fogo na pepequinha Tá com... Que swing gostoso é esse, viado? Oi! Tá com fogo na pepequinha Tá com... Deixa arder, deixa arder Me dá swing, vai! Vai! Se prepara, blog Vou te pegar com sede Se prepara agora Vou te pegar com sede Hoje tu vai ver É agora Madeira de Intese É agora vai! Má, má Madeira de Intese Má, madeira de Intese Má, madeira de Intese Intese, Intese Má, madeira de Intese Vai! Madeira de Intese O paretão vai em braço Agora viado, dentro viado Madeira de Indesí, vai Madeira de Indesí, vai Madeira de Indesí, vai Madeira de Indesí, vai mãe Madeira de Indesí, alô minha tia Madeira de Indesí, prepara, prepara, vai Madeira de Indesí, Madeira de Indesí Madeira de Indesí Madeira de Indesí, Madeira de Indesí Madeira de Indesí, Madeira de Indesí 7-1-9-9-2-2-1-2-2-5-5, Ligue Contrate, Sacra Produções, a culpa é de Rick Bess, chegou a chapa, viado. Bloquinho pro TT, 3.0, o paredão vai ficar um inferno, viado. É agora vai, ó. Calma, blog, quem é esse metedor? Calma, blog, quem é esse maridão? Vou te pegar de 4, no final do paré vem de 4. Toma de 4, toma de 4, toma de 4, chegou a chapa, viado. A culpa é de Rick Bess. Toma de 4, 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 deixa arder, deixa arder. Toma de 4, toma de 4, toma de 4, toma de 4, ele meto sempre, chora e gosta dessa putaria, viado. Toma de 4, 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 se essa porra não bater no paredão, eu pudo meu nome pra Rick Bess. Toma de 4, toma de 4, me dá swing, me dá swing, me dá swing, me dá swing, vai. Eu sou negão, tá afilado, 23 centímetros, hoje eu vou te machucar, eu sou negão, tá da fofoca, salvador gosta. 23 centímetros, hoje eu vou te machucar, vai mãe, derrela não, derrela não. Prepara aí novinha, é porradão na xerequinha, é porradão na xerequinha, é porradão na xerequinha, é porradão na xerequinha. Rantairo, gravações, é o pique, pai, é agora vai. É porradão na xerequinha, é porradão na xerequinha, é porradão na xerequinha, na xerequinha, é porradão na... Deixa D, deixa D, é porradão na xerequinha, me dá swing, me dá swing. E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado. Cê fez com aquele cano, cê fez com aquele cano, cê fez com aquele cano, o melhor swing do Brasil, viado, chegou a chapa. Cê fez com aquele cano, cê fez com aquele cano, o paredão vai embrasar agora, vai, 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 vai. Não me chame de lequinho, não me chame de novinho, porque eu sou safadinho, porque eu sou safadinho. Não me chame de novinho, não me chame de novinho, quer que ela quer, quer que ela quer, quer que ela quer, vai, vai, vai. Quer piru, quer piru, quer piru, quer piru, boca de zero, nove, gosta, porra, vai. Quer piru, quer piru, quer piru, quer piru, toma, 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 toma. Chegou a chapa, viada, aperta essa porra. É piru, é piru, é piru, é piru, é piru, é piru, é piru Faredão vai ficar o inferno Quer piru, quer piru дальше o que vai Lá em casa tem uma lei que a novinha se excita Lá em casa tem uma lei que a novinha se excita É a lei do mosquito, apagou a luz Pica, 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 pica Apagou a luz, pica, apagou a luz, pica Faredão vai ficar o inferno Pega o São Jorge, que ela bebe É no babá de saia, que as coisas acontecem agora Desce, piriguete, desce, desce, piriguete Desce, piriguete, desce Se me der perda, eu não vou por tudo Desce, desce, eu só gosto de São Jorge Porque eu sou couro de rato Desce, desce, piriguete Desce, piriguete Vem na swing, vai Quando ela desce, quando ela sobe Quando ela desce, quando ela sobe Quando ela desce, quando ela sobe Quando ela desce, ativa a perturbação, Jandita, vai Machuca, 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 machuca Se essa porra não bater no seu paredão, eu mando meu nome, virada Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca Isso é Saca Produções Ligue e contrate 7199-221-2255 Chegou a chapa, viada Acho que filha, virada T Meru T Meru Jint T Meru T Meru Obrigado. 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 Obrigado.